E no tema de hoje a gente vai trazer uma questão muito interessante, que é como a mentoria pode me ajudar, como é que eu posso trazer os benefícios da mentoria para a minha vida. E a gente tem duas opções, a primeira delas é você ter um mentor. Em linhas gerais, eu defendo que todos deveriam ter um mentor, inclusive o mentor, assim como eu já tive vários, e mentoro pessoas. Por que isso, gente? O mentor é aquele que te ajuda a caminhar mais rápido. Então imagina que você tenha uma meta, e essa meta seja de realizar um evento internacional, se tornar um mentor internacional. Cara, eu tenho essa experiência na minha bagagem. Obviamente que eu posso trazer essa experiência e ajudar pessoas como você a evoluir. Você pode fazer isso sozinho? Provavelmente sim, dependendo da tua bagagem, da tua experiência, pode seguir esse caminho. Agora, você pode levar um ano para realizar o que eu vou te ajudar a fazer em três meses, certo? Vale a pena o investimento? É aí que você começa a pensar que talvez você economize no recurso, no financeiro, e também no tempo, porque o mentor vai te ajudar a ir mais rápido. Então, eu posso usar a experiência de determinada pessoa na minha vida, no objetivo que eu quero atingir, para que esse objetivo se concretize mais rápido, e eu também posso ser o mentor. E a partir disso, gente, é muito importante que a gente diga que você, sendo o mentor, você começa a se afastar da maioria, você começa a se dissociar. Existe um gráfico que você pode buscar no Google, chamado Pirâmide da Aprendizagem, e você vai perceber que existem vários níveis de aprendizagem. E o maior nível de aprendizagem é quando você ensina o que sabe, porque a preparação de alguém que vai ensinar é totalmente diferente de alguém que só quer aprender, digamos, para passar de ano. A pessoa que quer só passar de ano, ela vai estudar, vai fazer a prova, pode ter um excelente resultado, mas amanhã ela já esqueceu de tudo, porque o objetivo dela foi cumprido. A pessoa que vai ensinar, ela se prepara, e ela não está pensando no curto prazo, ela quer aprender de fato. Então, obviamente, que ela vai estudar com mais ilha. E se essa pessoa aprendeu para si, aplicou, teve resultado, aí não importa se esse resultado foi positivo ou negativo, mas a ideia é que esse resultado ensinou algo para ela. Óbvio que ela pode ensinar para outra pessoa. Então, faz muito sentido a gente observar que, como mentir ou como mentor, você ganha. Agora, tem muita gente que se bloqueia contra esse aspecto de se tornar um mentor. E daí vem a crença de não ser o suficiente, de não poder ajudar. E vamos observar o seguinte, que todo mundo tem como ajudar outra pessoa. Senão, sendo assim, muito provavelmente você não é procurado por ninguém para esclarecer determinado ponto, para ajudar nem nada. Se você tem algo a agregar, obviamente que as pessoas vão te procurar por isso. Se você tem resultado em alguma área da sua vida, as pessoas vão te procurar. nem que seja, por exemplo, um parente, um amigo, um conhecido, que queira algumas informações a respeito da tua última viagem de férias, onde você foi para a Disney. Fulano, eu queria saber, eu fiquei sabendo que você foi para a Disney. Como é que foi a tua experiência? Me conta lá. Será que você pode me ajudar a comprar os ingressos? Será que você pode indicar as melhores atrações? Isso é a mentoria. E você está usando ela, usando a tua experiência para ajudar a outra pessoa. Então, seguramente, todos nós, antes de nos chamarmos mentores, sabemos que existem ali alguns indícios de que área eu devo atuar. Agora, o principal disso, será que as pessoas pagariam por essa experiência? Se você quer ganhar dinheiro como mentor, você tem que se perguntar isso. Porque, às vezes, você é excelente dando uma dica aqui e outra lá, mas fazer um acompanhamento seriado, ter um programa de mentoria, é para poucos. Por que eu digo isso? Porque você tem que realmente ter aquela agenda dedicada para isso e uma espécie de acordo com o mentir, onde você sabe que você vai fazer o acompanhamento dele. e, para isso acontecer, você tem que ter não só a estrutura, não só o entendimento de que aquilo vai funcionar, mas também o entendimento de que aquilo faz parte da tua essência, faz parte do teu propósito, que é uma busca anterior a você realmente, de fato, ser um mentor. Por isso que eu digo que mentoria é para poucos. Embora a gente saiba, existem muitos marqueteiros digitais dizendo que mentoria é para todo mundo, todo mundo vai ficar rico com mentoria, e eu discordo desse ponto, tá? A riqueza, o sucesso, ele pode acontecer para qualquer um de nós, desde que ele seja ancorado em um trabalho prévio, porque senão você pode ter aquele pico de resultado e depois cair no vale dos medíocres, né? O que isso quer dizer? Que você não está preparado para esse sucesso, né? Existia um dever de casa que você não fez antes e que agora é necessário. Dito isso, é muito importante que você tenha clareza da postura de um mentor de sucesso, tá? E assim, gente, desmistifica essa parte de sucesso está vinculado ao dinheiro, tá? Não necessariamente está vinculado ao dinheiro. E principalmente, a tua régua interna. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, para uma pessoa externa, a medição, a régua de sucesso é você, toda vez que você publicar, por exemplo, fizer uma live, ter lá mil espectadores assistindo você, tá? Mas a gente sabe que isso não é verdade, tá? Você pode ser uma pessoa externa, até lá 12 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas assistindo você. Aliás, eu tenho assistido bastante lives onde as pessoas têm isso aí mesmo, tá? 20, 12 pessoas, 15 pessoas, mesmo pessoas com grande sucesso. Agora, quem vai dizer que isso, essa live, é um reflexo de sucesso ou de insucesso? Você mesmo, ok? Baseado na tua métrica, você pode ir lá e dizer, olha, realmente era o que eu pretendia fazer. Claro que todo mundo quer ter uma grande audiência, só que hoje a gente tem que perceber que a gente está brigando com uma série de outros elementos ali para que a pessoa venha e assista a tua live. Então, o sucesso é baseado na tua régua. E quando você tem essa clareza, a coisa começa a ficar mais encaixada, você vai fugir daquele padrão comum de pensar que o mundo é estritamente plano, que as coisas funcionam somente da forma que você imagina. Não. Para cada coisa acontecer, existe um preço. E para você ter uma live cheia de espectadores, o preço é realmente financeiro. Para atrair muita gente, você investe muito também. Então, a mentoria, ela precisa, o mentor precisa estar conectado com uma visão de sucesso na área que ele vai prestar a mentoria dele. A gente está falando do marketing digital. O mentor de sucesso, ele está com uma visão de alguém bem-sucedido no marketing digital. E no marketing digital, a gente fala de 7, 8 dígitos, múltiplos 7 dígitos. Se ele não está, ele precisa entrar em congruência com essa imagem. E perceba, um detalhe importante, quando ele faz esse movimento, algo se casa com o futuro. Mesmo que ele não tenha, por exemplo, o sucesso que ele espera, pode ser que esse sucesso relativo que ele tem hoje seja uma referência importante para quem está começando. E outro dado importante, quando ele vislumbra algo mais à frente de grande sucesso, ele traz essa referência para o agora e essa visão de futuro começa a influenciar ele para ele se tornar aquela pessoa que ele quer. E isso aí, gente, entra uma série de questões, desde o ambiente que ele mostra, quando ele faz um vídeo, por exemplo, a roupa que ele veste, tudo isso aí tem que estar congruente, porque se não tiver, obviamente que vai depor contra o trabalho que está sendo feito. Ok? Então, esse era o recado desse segundo episódio. Espero que você tenha gostado. Aproveite para curtir, para comentar, também seguir o nosso canal, se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver no Spotify, lembra de dar aquela curtida. A gente gosta de saber que esse episódio realmente chegou a umas pessoas, que o trabalho está sendo bem feito, está sendo bem executado. Por quê? Porque isso dá gás para a gente produzir mais conteúdos como esse. e aproveita, claro, para compartilhar com quem você gosta, principalmente para aquelas pessoas que você acredita que vão se beneficiar de um conteúdo como esse. Um grande abraço. Até o próximo episódio.